Olá, bem-vindos ao quadro! Nesta aula, vamos falar sobre a organização corporal dos quinidários. Na última aula, eu já mostrei as camadas que fazem parte desses animais. Nós falamos sobre a epiderme, que é essa camada mais externa, a mesogleia, que é a camada intermediária gelatinosa, e também da gastroderme, que é a camada que reveste a cavidade digestiva desses animais. Bom, já desenhei aqui uma hidra e, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as células que fazem parte dessas camadas. A primeira célula que eu quero mostrar é a célula mais importante deste grupo, é a célula que deu nome ao filo dos quinidários. Essas células estão espalhadas pela epiderme dos animais, e elas estão localizadas principalmente nos tentáculos próximas da região da boca. E elas são denominadas quinidoblastos. Vamos ver agora algumas características dessas células. Bom, os quinidoblastos apresentam uma espécie de bolsa interna. Essa bolsa é chamada de nematocisto. Dentro do nematocisto, existe um filamento que fica todo enrolado. Esse filamento é um filamento urticante. Ele libera substâncias tóxicas que são paralisantes. Aqui no quinidoblasto, existe um cílio sensorial que funciona como um gatilho. Quando um determinado organismo toca esse cílio, acontece o disparo desse filamento urticante. O nematocisto libera, então, esse filamento que acaba ferindo a presa. E é através dessas células, pessoal, que os quinidários conseguem se proteger e também capturar suas presas. Essas substâncias que são liberadas por essas células são muito tóxicas e são capazes de matar pequenos organismos. E os quinidoblastos têm efeitos tóxicos até mesmo para a nossa espécie. Aquelas queimaduras de água viva, que costumam acontecer em algumas praias, são causadas por essas células. Mas, além dos quinidoblastos, existem também outras células na epiderme desses animais. Um segundo tipo celular são as células mioepiteliais. Essas células apresentam capacidade de contração e elas fazem o corpo do animal se esticar e encolher. Mas, muita atenção! As células mioepiteliais não são células musculares. As células musculares só vão surgir em animais triblásticos, porque elas são derivadas da mesoderme. Relembrando aqui, os quinidários apresentam apenas ectoderme e endoderme. Se eles não têm mesoderme, também não têm célula muscular. Eles apresentam células mioepiteliais, com capacidade de contração. Além dessas células, existem aqui também células glandulares. Essas células são responsáveis pela secreção de substâncias, como, por exemplo, o muco, que vai revestir e proteger a superfície do corpo do animal. Temos também espalhadas por todo o corpo do animal células intersticiais. Essas células são células totipotentes, que apresentam alta capacidade de diferenciação. São essas células que vão originar todas as outras células do organismo. E, por último, na epiderme, também existem células sensoriais. Essas células apresentam a capacidade de sentir determinadas condições do ambiente, como, por exemplo, alterações na temperatura, movimentação da água. São células, então, muito importantes para sentir determinados estímulos. E a ação dessas células sensoriais e também das células mioepiteliais é controlada a partir de células nervosas. Relembrando, os quinidários são os primeiros animais a possuírem um sistema nervoso. Só que esse sistema nervoso é em rede. E nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Para essa aula, eu quero mostrar que essas células nervosas ficam espalhadas pela mesogleia. E, para fechar, vamos falar sobre as células que estão na gastroderme. Na gastroderme, existem também células glandulares. Essas células também secretam substâncias. E, neste caso, elas secretam enzimas. Como eu já falei nas últimas aulas, os quinidários apresentam uma cavidade gastrovascular. E as enzimas que são secretadas por essas células glandulares, aqui da gastroderme, são muito importantes para a digestão do alimento. E, além das células glandulares, na gastroderme, nós encontramos também células mioepiteliais. Só que essas células são células mioepiteliais digestórias. As células mioepiteliais digestórias absorvem os produtos da digestão, mas elas exercem também outra função. Essas células também têm a função de digestão. Mas não se preocupem agora com essa parte da digestão, porque eu vou mostrar isso na próxima aula. Terminamos por aqui com todos os tipos celulares que fazem parte do corpo de um quinidário. E, na próxima aula, vamos falar sobre a fisiologia desses animais. Não perca! Até lá! Tchau!